Caraca, mano, paulada de concreto aí Galera, acabei de apagar o concreto, recebemos aí Primeira laje sendo batida, né? Daqui quanto tempo bate a outra? Um mês Caralho, um mês pra subir parede? Ah, mas deu uma forma, não, vou fechar a laje agora Mas deu uma forma mesmo agora Como que vai subir a escada? Não, isso aqui fica muito alto pra o carro subir por ali, né? Ah Mas como é que eu vou subir o outro degrau? Pra cima? Pra cima desse daqui Como? Ah, sobe de lá pra cá E aqui passa a geladeira ali se você precisar? Passa, 95 A geladeira tem 90 Não, vai ter que fazer um buraco aí, né? Quantos metros de concreto veio? 30 30 metros, 16 Vai vir mais outro? Mais outro É porque foi muita coluna, muita viga É, dá pra guardar os carros aí, né? Pra testar, né? Um pouquinho, né? E agora fica quanto tempo sem mexer aí? Não, segunda já começa de novo Por isso que eu tenho que encher hoje Segunda já começa a subir a outra Começa a subir Mas as colunas não vai subir nessa proporção não, né? Mesma coisa, até em cima Porra, já ferro, viado Eu já fiz até uma semente, viu? Quanto deu? Esse tem baratinho Acho que um pouco de ferro sobrou ainda Feito todas as 16 Agora o dia só Acho que nem 10 Nem 10 baratinho, né? Nem 10 Então é isso, rapazada Mais uma laja sendo batida aí, ó E o projeto tá assim iniciando aí, ó Olha que bonito Tem que ver se não vai vazar do outro lado lá, né? Da casa Tá vazando Tá vazando Tudo feio E aqui vai encher com o quê? É só aterro agora Aterro e depois a cancelada Então é isso, rapazada Mais um projeto sendo feito aí Primeira laje sendo batida Quantos caminhões veio? Veio 3 Tá vindo 4 agora Caraca Aja concreto, rapaziada Antigamente pra bater uma laje dessa na mão Demorava quanto? O dia todo Uns 30, cara, trabalhando 30? Faz um dia É Eu lembro que chamava o Chamava a parede Chamava E os dois hitpinga Os caras não vêm não Caraca, eu lembro dessa época, galera Que se chamava o Chamava amigo Chamava tio Chamava prima Chamava avó Fazia churrasco Agora não tem mais churrasco, né? Olha isso, rapaziada Mais um projeto Elite atacada Eita E Tá tenso Bora Olha lá, João Olha o tamanho que ficou, hein? Nossa meta é comprar a casa do seu Jair, rapaziada Nossa meta de vida agora, hein? Primeiro projeto aí, né? O legal é que, tipo assim O gasto que tem com a parede, né? Mas futuramente, se quiser usar uma laje só Né? Vou até ver com o seu Jair aí Não sei, não sei Vamos ver Vamos ver Tá? Legal, nossa Solta pra todos A arte como ficou É loucura O homem Orar Aos seus dedos Por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo Ou seja Orar é bacana É necessário Né? Buscar Deus Mas tem que trabalhar, né? Acho que a rinite bateu foi desse pó aqui, ó Legalizar, ó Geladeirazinha Freezer Ó Miserinha de coco Instalar hoje a água Vambora Tá ficando legal, hein? Isso aí é Vai instalar hoje já, pô? É, vou Pra ele terminar, fazer os furos Já tá colocando no lugar, tá? Tá Quero lavar a mão hoje aí, pô Vamos lá Vamos lá O espelhozão ali, ó E acho que aqui eu vou deixar uma bancada, pô Pra guardar perfume, pô Fazer de granito, né? É Fiz o mesmo preto, né? Padrão É a privada ali Quero ver onde instalar a privada Normalmente Segunda-feira Amanhã o japonês vai vir terminar a piazinha, né? Faltou os vidros aí Faltou Agora eu quero ver os vidros disso aqui tudo, ó É muito vidro, pô Caraca Eu vou ver se eu ponho as gavetas aqui, pô O que você acha? Pegue o móvel, né? Mesmo esquema do móvel É, ou aí O que você acha? Tá bom Tá bom, hein? Já tô Aqui não tem mais que pô Fez a banheira Ou vou fazer o que aqui, ó? Eu tô fazendo o móvel assim, né? De comprimento também No canto Aqui? É Isso aí não, banheiro Vou deixar só um aqui Pra colocar perfume Essas paradas Galera, o nosso arquiteto É o pedreiro aqui, pô Nós não tem Metendo mais Quanto tempo aqui já, pô? Um ano e um mês Deixa eu falar pra tu, pô Deu problema a foto com a Elisa em casa ou não? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo Dato a Deus, minha esposa é bem... Todo mundo tirou foto com a Elisa Santos aí, pô? Deu B.O., pô? Não deu B.O. pra tu, não, pô? Não, minha esposa é tranquila, ela bem... Ela entendeu que é trabalho? Ela entendeu Poxa, e aí a Elisa quer perder a virgem Você viu que ela quer voltar a ser virgem, pô? Tá certo, né? Como, né, pô? Não sei como é, tá, tá Caraca, trampa de mármore é foda, hein? Quantos anos... E tá com a concorrência, olha lá, ó Marca de suplemento Vou te dar uma da mansão, pô Pra você trabalhar Dá um GG pra tu Você vê o poder da camisa Quantos anos você tem essa camisa aí, pô? Quantos anos você tem essa camisa? Um ano, pô Você vê como dura a camisa, né, pô? Caraca, o Marca te dá uma camisa e é muito foda, filhas Olha os moleque tendo pipa lá embaixo Lá em vazão, filhas, olha Então é isso, filhas Ficando pronto Quando ficar pronta a casa Eu vou te dar um toque pra vocês aí E aí Eu vou te dar um toque pra vocês aí Obrigado.